Oi pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não trago um vídeo de comprinhas aqui pra este canal, mas é porque a pessoa não tá comprando muito, né gente? Fale um pouco de comprar, fiz umas comprinhas úteis e é claro que vocês estavam esperando o que hoje? O vídeo da decoração do banheiro, né? Porque eu prometi pra vocês que o próximo vídeo seria a decoração do banheiro Mas tem o porquê, deixa eu me explicar Não adianta eu já fazer o vídeo da decoração do banheiro sem mostrar pra vocês os itens que eu comprei pra decoração do banheiro Então vai que eu monto lá o meu porta-xampu que eu estou montando, personalité E aí vocês vão olhar e falar assim, ah mas eu não sei, de onde que é, como que é, como que compra, quanto que custa Vocês vão me perguntar horrores Então eu resolvi fazer um vídeo mostrando pra vocês as coisinhas que eu comprei úteis pra casa Mais as comprinhas do banheiro e aí depois eu faço o vídeo da decoração Combinado? Então fica aí nesse vídeo pra vocês verem tudo que eu comprei pra decoração Que eu também não fui muito não, viu colega? Porque ultimamente eu estou bem sucinta para as compras Mas vamos lá Primeiro eu vou começar a mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei pra casa Coisinhas úteis que eu estava realmente precisando Então eu vou mostrar pra vocês primeiro Esse coadorzinho de café amarelo Lindíssimo, que parece uma florzinha, tá vendo? Ele parece uma florzinha Faz tempo, viu gente, que eu tava procurando um desse amarelo Não achava nem por reza braba Porque o meu bule é amarelo E aí o meu coador principal, eu tenho um rosa e um preto Ai, não fica bonito, sabe? Aí eu criei esse amarelo e eu achei lá E ele tava R$7,99, gente E ele já vem com esse funilzinho Que aí você adapta aqui, acho que é assim, viu? E aí você põe direto na garrafa de café Mas eu comprei ele pra usar no meu bule amarelo Eu achei ele lindíssimo É mais fraquinho, mas vai cumprir o que... Tô com a café, né? E é isso aí Nessa vez a lojinha, gente, que é uma lojinha de bairro Que eu passava na frente dela quase todo dia E nunca me interessei entrar Aí a minha amiga que mora lá na Suíça Me manda o Instagram Ela falou assim, você já viu essa loja? É perto da sua casa Eu falei, é mesmo, vou lá E aí eu fui lá e eu amei, obrigada, viu amiga? Te amo, um beijo E aí eu fui lá e comprei também Este quadrinho Maravilhindo Que super representa aqui em casa O que a gente sente um pelo outro É escrito assim, ó O que eu mais amo na minha casa É quem divide ela comigo Gente, esse quadrinho realmente me representa Porque não tem decoração Não tem reforma Não tem cômodo grande, cômodo pequeno Que personifique melhor A minha felicidade de ter as pessoas que moram comigo Então pode ser qualquer tipo de decoração Mas o que mais me importa aqui em casa É a minha família E eu achei muito lindo Quando eu vi esse quadrinho Eu falei, não, ele me representa Ele custou R$ 7,49 Ele é de madeirinho, ó E valeu super a pena Só não sei onde eu vou colocar ele Eu queria pôr na porta Mas o que tá lá na porta também me representa, né gente? Então, não sei Eu vou colocar ele em algum lugar Não sei se aqui Não sei, mas achei ele lindo Foi R$ 7,49 Achei super baratinho Comprei lá também, gente Na verdade, quem viu foi minha mãe A minha mãe é uma princesa Vocês até falaram que ela não tá aparecendo muito Mas é porque minha mãe tá lá na dela, né gente? Tá na casinha dela Vivendo a vida dela Mas a minha mãe, gente É a pessoa que mais incentiva o meu trabalho Quando eu comecei Lá em 2016, gente Minha mãe ia na feira Ela tinha uma amiga que vendia xicrinhas Essas coisinhas que trazia do Paraguai Minha mãe todo domingo chegava na feira Ou uma xícara, ou um bulho, ou não sei o que Ó, pra você fazer vídeo Pra você fazer vídeo Então, a minha mãe é maravilhosa Ela é uma princesa E ela viu esse joguinho de faca lá, gente Olha que lindo Ele vem em uma espátula de bolo E uma faca de pão Olha que lindo Que lindo, que lindo Ele é todo rosinha, né? Todo estampadinho de rosa Eu não sei se vocês estão conseguindo ver de pertinho Mas fiquem tranquilas Que nas minhas mesas postas Lá no Instagram Inclusive, se você não me segue Você tá perdendo meu colega Porque lá eu posto tudo isso E quando ela viu Ela falou Você tem que levar Porque é a sua cara Foi R$21,99 Eu achei bem bonitinho Eu já tenho um desse assim Só que ele é todo Só o cristalzinho E aqui ele é prata, né? E esse não Esse é estampadinho E realmente a minha mãe me conhece Porque é a minha cara E por último Lá dessa loja Eu comprei Que também já é do banheiro Uma escovinha nova De vaso Eu achei bem bonitinha Bem simples Mas bem bonitinha, ó E ela é longa Sabe? A minha é um pouco mais Conta e a minha Tá tão feia, gente Tão feia Que olha Não vi a hora De jogar ela fora E aí Essa aqui é mais compridinha E ela vem com Com o negocinho aqui, ó Ele é finquinha Sei lá Velhozinho E ele é todo Trabalhadinho Assim, tá vendo? É simples É de plastiquinho Precisa abrir um buraquinho Aqui Porque não tem, né? E assim Tava precisada De uma escovinha nova E essa foi R$6,50 Se eu não me engano Então isso que eu comprei Naquela lojinha maravilhosa Que minha amiga me indicou Agora eu vou mostrar pra vocês Uma coisa que eu comprei Que assim, ó Eu vi no Instagram Que eu não sei o nome Eu não lembro o nome Eu vi assim Muito rápido Aleatório E quando eu vi Achei lindo E aí eu perguntei pra você Fui lá no direct Vocês pensam que eu também não pergunto? Eu também pergunto, gente Mas raramente me perguntam Falei Oi amiga Que lindo Você pode me dar dica De onde eu encontro? Aí eu comprei Numa lojinha da minha cidade Lá em Santa Catarina Gente Eu moro aqui em São Paulo Como que eu vou lá em Santa Catarina Comprar Não dá, né? E aí eu joguei no Google Porque eu não sou Sou dessas E achei lá no AliExpress Mas gente Era um lote Que você tinha que comprar Por que eu ia querer tanto, né? Não deu certo Aí Eu achei numa loja Chamada Agra Tá? Vou deixar aqui o nome pra vocês O nome da loja é Agra com H E lá tinha, gente Só que a loja tava fechada Por conta da quarentena Quando o prefeito Anunciou que as lojas iam abrir Eu bem Entrei em contato com a loja de novo E eu comprei E eles me enviaram Que foi o quê? Esses lindos borrifadores Coloridos Candy color Rosa, azul E branquinho Não é branco Ele é perolado Gente Ele é muito lindo Muito lindo E eu amei E eu paguei 3,80 em cada um Gente Eu acho que eles colocaram Pra serrado Porque esse borrifador É tão bom Ele é de 500ml Inclusive Esse aqui eu coloquei Pra plantinhas E ele é excelente Aí eu comprei 10 Porque eu vou usar Na organização Lá da área de serviço E aí eu dei dois Pra minha mãe E aí A Má Maravilhosa Do Ateliê da Má Que também Vou deixar o Instagram Pra vocês Ela que faz Todas as minhas etiquetas Aqui de casa Daqui a pouco Eu tô toda etiquetada E aí ela fez Pra mim Tá vendo Esse aqui eu fiz De plantinhas Aí esse aqui Tá limpa vidros Esse aqui Lisoforme Aí eu fiz De lustra móveis Na organização Lá da área de serviço Inclusive Já se inscreve Pra você não perder Eu vou mostrar Pra vocês Esses borrifadores Todos personalizados Gente A coisa ruim É que acabou Eu entrei lá Esses dias Porque minha mãe Queria comprar mais E tava esgotado Mas provavelmente Chegue mais Então o nome da loja É Agra Joga lá no Google Que vocês vão achar Tá bom? E é isso E eu comprei Dez Inclusive Indiquei pra uma amiga Que ela vai mostrar No vídeo também Fiz ela comprar dez também Aí ela falou Mas pra que Que eu vou comprar dez Borrifadores Eu falei Filha Você põe a alma dentro Mas você vai comprar Porque olha Que borrifador lindo Gente Por 3,80 Eu compraria até cem Não Cem não Porque só se fosse Pra revender Mas é isso aí Então Coisinhas pra casa Fechou Deixa eu pôr Os borrifadores pra cá E agora Agora eu vou começar A mostrar pra vocês Gente O que eu comprei Pra redecoração do banheiro Vocês sabem que eu tô aí Numa fase De readaptar a decoração Aqui de casa Tô clareando um pouquinho As decorações Então quem já tá acompanhando Já viu aí Que nós mudamos o box Mudamos o papel de parede Tá tudo lindo Tudo maravilhoso E agora chegou a hora De entrar com a decoração Do banheiro E eu vim mostrar pra vocês Algumas ideias Que eu tive pra essa redecoração Eu fui lá na Sé Na rua Deixa eu ver Que eu não sei De qual o nome Silveira Martins É uma loja Que fica lá na Estação da Sé Lá em São Paulo Que é uma loja Uma loja não Uma rua Que vende só Produtos pra essências Pra saboretes Essas coisas tudo E aí eu tive uma ideia De criar um porta-xampu E aí eu sabia Que lá eu ia encontrar Então lá eu comprei Essa bandeja Maravilhosa Ela é de vidro E ela emita Tipo mármore Sabe Assim meio rosê Do jeito que eu quero Fazer a decoração Do banheiro Eu achei maravilhosa Essa bandeja Ela não é grande Nem pequena Mas ela é ideal Pro que eu preciso Vocês vão ver na decoração E ela custou R$38,90 Tá A maioria das coisas Que eu vou mostrar pra vocês Gente Eu comprei lá Na Silveira Martins Número 34 É principal Essências e embalagens É o nome da loja Tá Mas eu não sei se vai ter Porque eu peguei A última que tinha lá Não sei se teve reposição Tá bom Então é lá Mas lá é uma rua Só que vendisse Então se você é de São Paulo Quiser ir lá comprar Vai achar Com facilidade Porque se não tem uma Tem outra Aí gente O que que acontece Por que que eu fui lá Porque eu vi um porta-xampu No Instagram E eu achei muito legal Porque assim O meu box Ele era fechado Então meu porta-xampu Era verde A gente usava Shampoo colorido Creme colorido Então ninguém via Fechava O que se passava lá dentro Ninguém via Só que agora É transparente Então se eu deixar lá Um sabonete velho Todo mundo vai ver Então eu criei Um porta-xampu diferente Pra ficar todo padrãozinho Todo bonitinho E aí da minha cabecinha E da ideia Que eu vi no Instagram Falei lá Eu vou encontrar E eu achei Que são Esses potes Ambar Tá É Chama Só se você chegar lá E falar assim Ah eu quero pote Recipiente Ambar E aí tem vários modelos Tem desde o pequenininho Até o grandão Esse aqui tem um litro Sou exagerada? Sou Mas somos uma família grande Se eu comprasse um pequenininho Toda hora ia ter que ficar repondo Então eu peguei esse maior Muita gente me perguntou Lá no Instagram Quando eu postei K é de vidro? Não Não é de vidro Ele é pet Tá Então ele é de plástico Plástico Nem dura e nem mole Tá Mas resistente Tinha de vidro também Não nesse tamanho Mas uma opção Estilo garrafa mesmo Não quis de vidro Por questões óbvias Por mais que eu tenha uma casa Que eu posto fotos no Instagram Aqui se vive E não dá pra ter Esse tipo de material Dentro do banheiro Tendo as crianças aí Correndo risco Então o que que eu fiz? Gente Então eu vou falar pra vocês O que que eu fiz Desses potes Em cada garrafa dessa Eu paguei R$2,40 Sim gente Eu paguei R$2,40 Em cada uma dessa Barata Baratérrima Entendedores entenderão né Porque tipo É muito caro Você comprar um pronto desse Então eu paguei R$2,40 Em cada Garrafinha dessa E paguei na válvula R$2,96 Em cada uma Eu comprei Seis dessas né E aí Eu vou montar Eu montei Porta shampoo né Condicionador Sabonete líquido Sabonete íntimo Esfoliante E hidratante De banho Então eu fiz assim Bonitinho E aí eu comprei também Esses lacinhos Esse lacinho gente Eu não me lembro o preço Mas foi cerca de R$2,60 Tá E aí comprei A válvula rose gold Mas tinha válvula branca Prata Preta Eu quis a rose gold Pra combinar com o projeto Do banheiro Comprei o lacinho assim Marronzinho Só pra dar um toque Vai ser funcional No dia a dia Vai sujar Não sei gente Mas eu achei que ficou tão bonitinho Precisava de alguma coisa Pra dar um toque Sabe E aí A Má A etiquetadora oficial Deste canal Deste Instagram E desse tudo Fez as etiquetas Pra mim Mas a Má cobra super barato Gente Se eu não me engano É R$1,50 Cada etiqueta Mas conversa lá Com ela direitinho Então vamos dizer Gente Que eu paguei Menos de R$8 Nesse pote aqui Pra poder Padronizar O meu banheiro Então vai ficar Mais ou menos assim Lá no vídeo Vocês vão ver melhor Tá Mas eu fiz esse Antes pra vocês entenderem E eu falar os preços Tudo direitinho Então vai ficar assim Tudo bonitinho Tudo padrão Aí a gente só vai enchendo Poxa Mas é um litro Mas eu achei melhor Pra não ter que ficar abastecendo Toda hora E tirando Enfim E é isso Eu achei que ficou muito legal Vocês me perguntaram muito No Instagram E tá aqui a resposta Tá gente Comprei lá Na rua Silveira Martins Número 34 Barra 36 Tá Então foi esse o preço Que eu paguei E deixa eu ver Ah não Que tão Na notinha Tem varetas Que eu comprei Pra fazer o aromatizador Também Então é isso Paguei R$2,40 Em cada frasquinho R$2,96 Em cada válvula Porque a Rose Gold É um pouco mais cara E nesse lacinho Foi R$2,00 e pouco No máximo R$2,60 E Cá onde você vai colocar tudo isso Você vai fazer o nicho? Não gente Não vou fazer o nicho Me sugeriram nicho Me sugeriram prateleira de vidro Me sugeriram N coisas Mas assim Eu sou muito grata a Deus Pelas sugestões de vocês Gente Mas às vezes Vocês estão de fora E sugerem Poxa Você deveria ter feito assim Você poderia fazer assim Mas quem tá dentro Ali do projeto Principalmente que nem Do papel de parede Poxa Você deveria ter feito assim Colocado dentro Colocado em tudo Pintado Quem tá dentro da situação Consegue ter uma visão mais ampla Uma visão mais assim Certa das coisas Então assim Eu não posso colocar Uma prateleira de vidro Porque né Pelas crianças Então vão lá Eles vão apertar E vai forçar a prateleira Pode machucar Não tem como colocar o nicho Porque aí teria que quebrar tudo E a minha obra Eu não quebrei nada Eu não fiz nada disso Mas porque eu não tenho dinheiro Pra fazer uma obra de verdade Mudar tudo como eu gostaria Então por isso que foi tudo adaptado Então às vezes vocês dão a sugestão E falam Poxa Mas você poderia ter feito Sim Mas às vezes não dá Tá bom E aí Que que eu fiz Eu criei o meu próprio Porta shampoo Fui numa loja Fui lá na econômica Da rua direita Eu tinha que ir no banco Eu falei Já vou passar aqui Vou olhar E não achei nada Eu olhei Fiquei olhando lá Um monte de prateleira Um monte de coisa Não achei nada Aí tinha uma daiso Do lado Eu falei É tu mesmo Cheguei na frente Do lado da prateleirinha E fiquei olhando Esses trocinhos aqui Essas gradinhas Que são pra home office Gente Você vai adaptando aí Cantinho de estudo Sabe Enfim Você faz o que você quiser Porque o negocinho tá lá Você que adapta como você quer E eles tem essas telinhas Que não é pintada Ela é tipo Emplastificada Que é melhor ainda Porque pode molhar E não vai enferrujar E aí eu olhei Essas telinhas E eu olhei Essas prateleirinhas Que encaixam Nessas telinhas E logo eu pensei Que Vai cair Porque está vazio Mas Pera aí Deixa eu encaixar aqui Pra você Tcharam Temos um porta shampoo Aí eu comprei dois Porque eu tenho seis Vidrinhas E comprei esse menorzinho Pra colocar Assim Vocês vão ver lá na hora Tá Pra colocar o sabonete Né E não ficar acumulando água Enfim Esse será o meu porta shampoo Em cada item desse Lá da Daiso Eu paguei R$7,99 Tá Então cada um desse Foi R$7,99 E a gradinha também R$7,99 E esse será o meu porta shampoo É pra usar em home office É Mas você usa onde você quiser Colega Porque o negócio é seu O dinheiro é seu Você que comprou Você usa onde você quiser Combinado? Criatividade Comprei também Eu já mostrei pra vocês Um vídeo em janeiro Que eu fui lá no Paris Bem antes da pandemia E tinha comprado um kit Pro banheiro Mas É Guardei né Não usei Porque eu não tinha reformado O banheiro Então vou mostrar de novo Nesse vídeo Eu comprei lá no Paris Não lembro o nome da loja Esse kitzinho de banheiro E por que eu trouxe ele de novo? Quando eu mostrei A válvula dele Era dourada Então fui lá na loja Lá na rua das recentes Paguei 5 reais Nessa válvula rose gold E troquei a válvula dele Tá E o que acontece Esse kit ele vem com Você compra a parte né Essa bandejinha aqui De cimento Cimento queimado E na volta dela Era dourado Porque combinava com A válvulazinha Que que a Camila fez Foi lá e pintou Então pintei de rose gold Troquei A válvula E este será O meu novo kit De banheiro Que vocês vão ver Na decoração Mostrei também No vídeo pra vocês Mas como eu tô falando Da decoração aqui Esses cestinhos Que o Atelier Art Cris fez pra mim Ele tem 25 por 25 Por 20 de altura E eu fiz duas opções Com 28 de altura Ele é maiorzinho Tá vendo? Ele é bem legal E aí Que que a Cris fez Gente Vocês lembram dessa minha bonequinha Aqui ó Que é de segurar papel Que inclusive cai o chapéuzinho Dela aqui Mas vou por aqui De qualquer jeito Depois eu vou E aí a Cris foi lá Gente E mudou a roupinha dela Também Era uma roupinha Toalhadinha de amarelo Que representava O banheiro antigo E agora ela deixou A minha boneca Personalizada Olha que lindo Gente A Cris não faz as bonecas Tá gente A boneca quem fez pra mim Foi a tia do meu marido Há muitos anos atrás Gente Uns 3, 4 anos atrás E aí a roupinha dela Representava a decoração anterior Né E aí agora a Cris foi lá E fez uma roupinha nova Pra minha boneca Quem não sabe A Cris É do Ateliê Arte Cris Vou deixar aqui embaixo Mas eu acho que é impossível Vocês não conhecerem A Cris De tanto que eu falo dela aqui Enfim Acabaram as comprinhas Mas eu vou mostrar pra vocês Um recebido Que eu recebi Muito 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 Útil Pra gente Nesses últimos dias Né Arthurzinho Com consumo de água As crianças Enfim Eu não tenho filtro Na minha casa Então toda vez Que eu precisava De água filtrada Minha mãe tem filtro Aí as crianças Iam lá Enchiam a garrafa Pra mim A gente trazia E deixava água filtrada Aqui Mas agora Eu vou deixar pra vocês O Instagram Dessa loja Que me mandou Este filtro Na verdade Não é o filtro Gente Ela é uma jarra Que ela filtra A água E deixa ela Totalmente Purificada Na verdade Ela purifica a água Tá Então é dessa marca Aqui ó A Alcaline Nippon Flex Ela vem com Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Então aqui a gente Tem a vela Né Que faz toda a filtragem Da água Nos vlogs Gente Do dia a dia Eu vou mostrar pra vocês Tudo direitinho Mas eu quis mostrar Aqui pra vocês E já deixar o Instagram Pra vocês irem lá É o Instagram De um grande amigo meu E ele Ele trabalha Com tanta coisa legal Tanta coisa Que faz bem pra saúde Que vale a pena Ir lá conhecer Vale a pena cotar E todo mundo Que for lá Em nome de cada decora Vai ganhar 5% De desconto Então só falar com eles O 5% Já tá garantido É vitalício Tá bom? Então Mas se eu fosse Você já corria Pra aproveitar Essa jarra Gente Ela é maravilhosa Além de linda Ela não tem Aquele Ela é de plástico Tá? Mas ela é daquele Sisteminha que não tem O... Aí faltou a palavra Eu vou deixar aí pra vocês Que não faz mal Pra saúde Tá? É aquele plástico Que não faz mal Pra saúde Então fiquem tranquilas Não se reprimam Porque tá tudo certo E aí vem a velinha Aqui Deixa eu abrir com calma A velinha aqui Vai fazer toda a filtragem Da água Que é de encaixar Aqui em tinta Depois eu mostro Pra vocês em vídeo E vem gente Esse sisteminha aqui Que é de Ions Ball O que é íons Ball Esse negocinho Ele encaixa Ali embaixo Da jarra E ele Ele devolve Os íons bons Da água Então faz bem Pra saúde Renova as energias Do corpo Tira os... Os... As toxinas Do corpo Então gente Serve pra isso Tá? Eu tô explicando assim Tipo meio a grosso modo Pra vocês Porque eu não entendo muito Assim né Tipo explicar direitinho Mas lá no Instagram Tem o link Que vai pro canal Que explica tudo direitinho Pra vocês A funcionabilidade Dessa jarra É... Eu vou dizer Em minhas palavras Gente É algo que realmente Eu precisava muito Sabe que muito? Por conta da nossa saúde Por conta da qualidade Da água né Não dá pra ficar Abrindo a torneira E tomando água De qualquer jeito Então a partir de agora Não vou precisar Mais ficar indo Buscar água filtrada Na minha mãe Eu tenho uma jarra Que filtra água pra mim Pode ir na geladeira Pode servir Então assim Tipo é uma... Uma jarra Que vai incentivar A gente a beber água E uma água de qualidade Né Que agora com o zinho Uns bons dela Eu gostaria muito Que se vocês quisessem Saber um pouco mais Sobre o assunto Fossem lá no canal Pra poder entender Direitinho Porque é muito legal Eles me explicaram Assim direitinho As vantagens Né Pra saúde Pro nosso dia a dia Porque tem coisa Gente que a gente Não vê Mas faz muita diferença Pra nossa saúde E a gente acaba Passando batido Por falta de conhecimento Então assim Eu tô só passando Mais ou menos por cima Mas eu acho que seria Seria muito interessante Vocês irem lá E conhecer exatamente A funcionabilidade De tudo isso E o quanto faz bem Pra saúde Então a partir de hoje Eu vou começar a usar Essa jarra de água Com certeza Pela saúde da minha família Pela qualidade de vida Da minha família Eu recomendo vocês Também que vão lá conhecer E se gostarem E se gostarem Se acharem que faz bem Também pra família De vocês Querem também Isso pra vida De vocês Compra com eles Já exige lá O 5% de desconto E vai dar tudo certo Tá bom Então depois No dia a dia Dos logos Vocês vão ver Essa jarra aí Em funcionamento Porque eu vou começar A usar ela Já já Daqui a pouquinho Eu já vou instalar Pra usar E é isso Gente Foi isso que eu comprei Ai não esqueci Eu comprei também Gente Esta torneira aqui Que eu vou deixar Pra vocês Na verdade Esta e esta Porque eu comprei A torneira Vou trocar a torneira Do banheiro Pra colocar Uma torneira bonitinha Pra combinar E aí de contrapartida Comprei uma pra cozinha Também pra combinar Com as coisas da cozinha E tá tudo certo Tá tudo lindo É da Lorenzetti É uma torneira Que eu vou falar Um pouquinho mais Pra vocês Lá no vídeo Do tour Porque é uma torneira linda Mas a gente precisa Ter umas considerações Se é realmente Algo que você precisa Pra sua casa Tá bom E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Acompanha no Instagram Colega Porque lá no Instagram Eu mostro tudo antes Tudo que vocês estão vendo aqui Eu já mostrei várias vezes Lá no Instagram E você perdeu Porque o que? Porque você não segue o Instagram Tá bom Vou deixar o link aqui Pra facilitar Você clica aqui E já vai direto pra lá Tá bom Se inscreve no canal Se você está chegando aí agora Com a reforma Chegou Caiu de paraquedas Seja muito bem vinda Você é muito especial Muito importante Pro crescimento desse canal E rumo A 100 mil inscritos Tá bom Seja bem vinda Fica aqui com a gente E deixa o like do amor Que é muito importante Pro YouTube saber Que vocês estão gostando Do canal Tá bom Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau